O velho é o CTS, o moral de bem, com a sua companhia É o paredão das favelas aqui, o caixão É pra cima, é pra cima, aqui, 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 ouviu, ouviu É sucesso, é sucesso As novinhas da Ribeira As gostosas de Itacoã Vamos pra ilha As maravilhosas da Bíblia Boa Em Mar Grande Também tem novinha gostosa pra cima Vamos! Quem rala, 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 quem rala É verão, compadre, é verão É verão, calor O sangue se encantou Curto, circuito bateu As novinhas piraram, vai, vai Vem calar, vem calar, vem calar, vem calar, vem calar Vai ralando, vai, vai ralando, vai E é isso, empurra na grão, vai Vem calar, vem calar Eu gosto daquela trinitinha gostosa Trimir, vai, vai, vai Não vai calor, vai, não vai, não vai Para o negocio. Para o negocio. Para o negocio. As novinhas de Barra Grande Para o negocio. As gostosas de Moçurunga As maravilhosas da viveira As delícias do 01, do 05 também pra cima E vem, vem, vem Olha aí, olha aí, vai Olha aí, olha aí Eu quero ter pedido gostosa, vai, vai, vai Alô, alô minha fila canária Essa fila canária representa também na TLC Fala aí, vai É verão, é verão, é verão, vem Foi verão, calor, o sol desencantou Curta o circuito bateu Bracinha, vai, vem É verão, é verão, é verão, vem A lição gostosa de caixão no frango, bololim, o quejas eras Olha o negócio, mãe Olha o negócio, mãe Vem, vai, vem Vem, vai, vem, vai A trilhizinha gostosa Triciou, tremou, vai As salpinhas de Valéria também Vem, vai, 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 vai Liberdade, Curuzul, todo mundo rodando Olha o chão do pegue Empurra aí, vai, vai, vai Eu parei da nossa favela, gente O cancelou Alô, tô, tô, tô